Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tem pedras nos sapatos Onde os carros estão estacionados Andando por ruas, em paz escura Os carros passam Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tem pedra nos sapatos Onde os carros estão estacionados Andando por ruas, em paz escura Os carros passam As ruas têm cheiro de gasolina E óleo diesel Por toda plataforma Por toda plataforma Por toda plataforma Você não tem a dor Tudo errado, mas tudo bem Tudo parecendo como sempre quis Sai da minha frente Sai da minha frente que agora eu quero ver Não importa o seu saco Se eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas, em paz escura As ruas passam Tudo, rapaz, tudo bem Tudo parecendo como sempre quis Sai da minha frente que agora eu quero ver Não importa o seu saco Se eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas, em paz escura As ruas passam Você não tem cheiro de gasolina E óleo diesel Por toda plataforma Por toda plataforma Toda plataforma Você não tem a dor em mim E óleo diesel 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 E óleo diesel